Ou você corrige isso que eu vou te falar, ou nenhuma dica de produtividade, foco, concentração vai funcionar pra você por muito tempo. Sabe o que é? É o seu sono. E eu vou te dar nesse vídeo algumas dicas aqui, que você já vai poder aplicar hoje e amanhã você vai ver uma diferença brutal na sua concentração, na sua produtividade. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Bora lá! Pra você que não me conhece, eu sou o Danilo Cacava, sou formado na Amã e hoje faço parte da Tropelite 1000, onde eu ensino os alunos a terem alta performance a criar uma alta performance diária pra poder estudar, pra poder aprender melhor. E olha, você já deve ter se perdido no meio de várias informações sobre como ter foco, concentração, etc. Só que, se você ignorar a qualidade do teu sono, é como se você estivesse querendo acelerar um carro com o pé no freio. Não faz sentido, você faz muito esforço e não sai do lugar. Você já teve essa sensação? Pois é, então entenda o seguinte, o sono é uma das funções fisiológicas mais importantes pra recuperação do nosso corpo. É durante o sono, inclusive, que o processo de aprendizagem é consolidado. Tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você treinou, que você exercitou ao longo do dia, ao longo da tarde, é durante a noite que as conexões neurais, elas são reforçadas pra que você possa acessar esse conhecimento futuramente com muito mais facilidade, com muito mais normalidade. Ou seja, se você dorme mal todo santo dia, significa que o teu esforço tá sendo quase que em vão. Você não está consolidando o teu conhecimento. Então, isso é muito sério. Pra não correr esse risco, então presta atenção nessas dicas práticas pra você fazer hoje. E já vê diferença a partir de amanhã na tua produtividade, na tua concentração. Primeira coisa, busque dormir de 7 a 8 horas por dia. Eu sei que não são todos os dias que a gente vai conseguir fazer isso, até porque nem dá. Às vezes a gente vai dormir pouco mesmo, 5, 6 horas, tá? E não tem problema. Agora, 80% das noites, busque dormir de 7 a 8 horas. Então, o nosso corpo, ele precisa dessa quantidade de tempo para se regenerar, para fazer todos os processos de desintoxicação do organismo, de consolidação de aprendizagem. Então, não ignora isso. Dormir pouco não é bizu. Vai te fazer mal e vai atrapalhar o teu processo de consolidação de conhecimento, ok? Próximo, escureça ao máximo o seu ambiente. Tem vários estudos que mostram que um mínimo filamento de luz já quebra os ciclos de sono, que são ciclos que ocorrem enquanto a gente está dormindo, tá? Então, se você quebra um desses ciclos, você já está atrapalhando alguns processos de recuperação do nosso corpo. Então, elimina minimamente aquela luz de televisão, importa ela. Qualquer resquício de luz, importa ela. Então, deixa o máximo escuro possível o seu ambiente. Se possível, esfrie o ambiente. Se você dorme no ar-condicionado, bota ele entre 18 e 21 graus e vai dormir. E essa temperatura fria é porque o corpo foi projetado assim. Então, o nosso corpo, ele se recupera, dorme melhor em temperaturas mais frias. E se você conseguir, programa o ar-condicionado para desligar quando estiver próximo de acordar. Então, quando o nosso corpo, ele vai acordando, ele aquece. A temperatura corporal começa a aumentar. Portanto, se você aquecer o ambiente, vai facilitar o seu corpo para entender que é hora de levantar. É hora de acordar. E toda aquela produção hormonal já começa a acontecer, tá bom? Então, testa fazer isso também. Luzes fortes e brilho indicam para o nosso corpo que é dia. Ou seja, se você ficar de noite olhando para tela de celular, tela de televisão, computador, com brilho muito grande, você está dando um comando para o seu corpo de que não é hora dele dormir e relaxar. É hora dele acordar, dele se manter acordado. E isso vai atrapalhando a produção de melatonina, que é um dos hormônios responsáveis por fazer você entrar no processo do sono, tá bom? Então, evita essas telas. Diminua o brilho. Em várias missões, várias operações, a gente vê a galera de madrugada voltando com brilho do celular no máximo. Chega a iluminar o ambiente todo, o alojamento todo. Então, não faça isso. Além de fazer mal para os teus olhos, tá certo? Evita brilho excessivo de celular e tela. E por último, tenha um ritual para dormir. Como assim um ritual para dormir? Em vez de você ficar no celular, por exemplo, pegue um livro e leia. Pegue algum conteúdo leve e vá ler antes de dormir. Isso vai fazer com que o seu sono seja estimulado. Você vai desacelerar um pouco a velocidade. E assim você vai dormir com mais rapidez, com mais tranquilidade. Então, não fica, por exemplo, deitado na cama vendo rios no Instagram, vendo vídeo de perseguição policial, tiroteio, explosão, guerra na Ucrânia. Não faça isso. Isso vai impedir que você entre em um estado relaxado, tá bom? Ou seja, tenha um ritual leve para dormir. Pega, faz um chá, leia um livro e assim entra num sono com mais qualidade. E eu tenho certeza que se você se comprometer a fazer essas coisas que são bem simples, mas que precisam ser feitas, você já vai melhorar drasticamente tua qualidade de sono e assim sua produtividade, seu foco, sua concentração. E agora sim, as outras dicas sobre como se manter focado e concentrado vão funcionar de verdade, tá bom? Gostou desse conteúdo? Deixa um like aqui. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se para você ter contato cada vez mais com conteúdos dessa natureza. Aqui, ninguém fica para trás. Forte abraço e a gente se vê.